Olá, aqui é a Rose do canal Rose Nórdica, como é que vocês estão? Já falei que minha dicção é péssima, gente, me desculpe, tá? Tô fazendo aqui um videozinho pra falar pra vocês sobre essa plantinha super cheirosa, gente, o alecrim. Meu Deus, ó, cheiro maravilhoso. Então, assim, muita gente usa, cada um usa do jeito que quer, do jeito que gosta, tá? Vai de cada um. Eu gosto pelo cheirinho, porque deixa o cheirinho, um aroma muito gostoso. E eu sei que os benefícios do alecrim são ótimos pra nosso corpo, tá bom? É ótimo fazer um chazinho de alecrim. Eu faço quando eu tô resfriada, um pouco cansada, é bom tá bem. Ah, ele também dá soninho, tipo assim, ah, que a gente fica um pouco... É meio relaxante, eu falo, né? Mas eu sei que as estudos se comprovam sim, tá, gente? Eu não sou uma expert em chás, não, tá? Mas o alecrim, nossa, ó, tem até um bigode do alecrim aqui, ó. Maravilhoso, gente. Super indico. Ó, como diz. Ó, que lindo. Sabia que na Roma Antiga, na Roma Antiga, se não me engano, eles faziam para os ganhadores daqueles, daqueles... Eram tipo umas Olimpíadas que tinha, né? Que aconteciam. Então, eles faziam coroas. E até hoje é usado o alecrim como coroa para coroar os vencedores. E quero dizer para você que somos mais que vencedores. Não é verdade? Ó, um beijo, um cheiro, um alecrim para cada um de vocês. Um beijinho, um beijo. Paz de Deus, em nome de Jesus, para cada um de nós. Fiquem na paz. E faça um chá de alecrim, gente. É muito bom o chá de alecrim. É ótimo. Super indico. Aqui tem uma mini mexerica na minha frente. Nada a ver o que eu estou falando. Tudo bom. Mas, gente, é assim, é fácil também de cultivar em casa, tá? Em vaso. Essa aqui eu comprei. Mas eu tenho aqui também. Está pequenininha a minha. Porque, às vezes, alguma formiga pega, né? O pé e vai embora. Caba com o pé. Tem uma formiguinha que adora pegar o alecrim. Mas as minhas estão resistindo bem. Assim como a arruda também. Pegou uma chuva e o sol aí. Coitada. Mas ela está recuperando. Então, tá, gente. Fiquem bem. Um beijo. Alecrim. 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 E alecrim para coroar. Tchau, gente. Fui.